Um crime que tem se tornado comum em várias cidades brasileiras é o golpe das panelas. Já viu o Lamonier? Golpe das panelas, sim. A ação criminosa ocorre após supostos vendedores abordarem as pessoas e oferecerem a mercadoria por um preço atrativo. É, em muitos casos, as vítimas têm o cartão de crédito clonado. Em Governador Valadares, oito ocorrências foram registradas em três anos. Ah, o negócio da panela aí. Balança aí, Jarão. Muitas pessoas as consideram bonitas, mas enganam quem, na maioria das vezes, precisa renovar a cozinha. Essas panelas são produtos de golpe e falsas, feitas de ferro e pintadas com tinta automotiva. Essa vítima caiu no golpe das panelas. A mulher contou que foi abordada por um homem em um estabelecimento e disse que ele abriria uma loja na cidade. E ele me apresentou como sendo gerente de uma grande rede de lojas que existem nas capitais, que vendem produtos para casa, que é uma loja de muito renome, de produtos muito, muitos, assim, bonitos e caros. Então, ele disse para mim que abriria, era o gerente da loja que abriria no shopping. Então, ele relacionou as panelas dele com essa loja, essa grande rede de lojas. E aí, me apresentou o produto e, assim, é uma lavagem cerebral que eles fazem mesmo. E eles oferecem, eles mostram vídeos, eles abrem uma página, né? Que eles têm essa página e fala que está pela metade do preço e que precisa ir embora, que está fazendo liquidação. Como eu tinha interesse de trocar minhas panelas no final do ano, eu pensei em aproveitar a oportunidade. A vítima relatou que descobriu o golpe assim que chegou em casa. E vi que não tinha selo de metro, não tem contato nenhum na caixa da panela, né? E procurei o nome dele na internet também, logo em seguida. E aí, eu descobri que o nome dele está com 18 processos no Brasil inteiro. Eles aplicam o golpe e, sobrenome dele, também foi dado golpe em Pernambuco, clamando cartão de crédito e aí foi presa como uma quadrilha. Então, a família dá o golpe, eles mesmos fabricam essas panelas no fundo de quintal e dão o golpe. Ela registrou o boletim de ocorrência e entrou em contato com o banco, pedindo que o valor pago pelas panelas seja devolvido, mas até hoje não recebeu retorno. De acordo com o relatório da Polícia Civil, só em Governador Valadares, quase 10 ocorrências do golpe das panelas foram registradas em 3 anos, causando um prejuízo de quase 20 mil reais às vítimas. O mais recente ocorreu em agosto deste ano e a pessoa perdeu 3.500 reais. Conforme a Polícia Civil, os estelionatários oferecem o produto por um preço abaixo do que realmente vale. Contudo, as vítimas levam a mercadoria falsificada para casa e, com isso, tem o cartão de crédito clonado. A delegada orienta que as pessoas não façam nenhum tipo de pagamento nas máquinas de cartões sem comprovação, como, por exemplo, de CNPJ. E se a pessoa caiu no golpe, a recomendação é registrar um boletim de ocorrência. A primeira coisa é isso, é verificar como essas panelas estão sendo vendidas, de que maneira, em que local, para você ter uma certa credibilidade que aquelas panelas são panelas verdadeiras. Outra questão também são esses pagamentos feitos em maquininhas, sem nenhum tipo de comprovação de CNPJ, de empresa. Então, as vítimas têm que se ficarem em alertas com essas coisas, porque demonstram que não trata-se de uma situação, de um negócio sério. Delegada, caiu no golpe, o que a pessoa deve fazer? Olha, percebeu que caiu no golpe, deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência, procurar a delegacia para relatar os fatos e para fazer, solicitar que se inicie um procedimento. Porque, nesses casos, é necessário a representação da vítima. Então, a vítima tem que não só fazer o boletim de ocorrência, mas procurar a delegacia de polícia para fazer uma representação contra os possíveis golpistas. Panela velha que faz comida boa. Ô, Jarão, essa panela aí não deveria ser de cerâmica, não? Porque a pessoa estava querendo comprar de cerâmica, não é não? Aí pegou a panela de ferro, pintou lá, amanhã, com tinta automotiva, e ainda clonava o cartão das pessoas. Como é que pode? Pelo amor de Deus! Gente, quem que aguenta um trem desse, né? A pessoa quer comprar de boa fé, mas o problema é que quem está na outra ponta comete esse crime de estelionato que, no Brasil, a pena é bem levinha, né? É, bem levinha a pena. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer para você de casa, você que acompanha o Balanço Geral, nossa audiência é uma audiência bem inteligente, né? Não é à toa que está com a gente aqui. Veja bem. A panela, o preço dela é 500, a pessoa ofereceu por 200, não pode estar normal. A panela custa 100, ofereceu por 15, não pode estar normal. A bicicleta custa 700, ofereceu por 50, não está normal. Sim, alguns golpes estão muito na cara, dá para a gente entender que é golpe. E esse povo conversa bem na hora de vender, é... A característica do estelionato é isso, né? É ludibriar através da fala, aí não dá tempo para o seu cérebro raciocinar, não. É levar vantagem dos dois lados, quem vende, quem compra. Esse é que é o problema.